Fala galera, ligado no Foot Rock, beleza? Estamos aqui hoje, ó, direto do Autódromo de Interlagos, onde viemos cobrir esse dia de um monte de evento do turismo nacional. Tem F4 brasileira, tem Mercedes-Benz Challenger, tem turismo, tem coisa pra caramba. Vamos falar com alguns pilotos, mostrar pra vocês a movimentação do boxe e tudo mais. Então, acompanha a gente. Autódromo de Interlagos 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 Isso é F4 brasileira Autódromo de Interlagos 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 Autódromo de Interlagos